Olá, eu sou o professor Givanilson Soares e estou aqui para uma aula um pouquinho diferente daquela que vocês já estão acostumados. Nossa aula de história hoje vai ter uma história, vou contar uma história, nós vamos conversar um pouco sobre a importância da nossa mata, a importância do verde, vamos por aí. Mas eu não quero que vocês fiquem só observando não, eu quero que vocês participem, que vocês falem, que vocês interajam, vocês vão interagir pelo chat, já que quem está aí acompanhando pelo aplicativo e quem não está acompanhando pelo aplicativo, está na TV, está no YouTube, fala, interage, sente essa história. Vocês estão prontos? Estão prontas para ouvir essa história? Eu quero que vocês prestem bastante atenção e no final nós vamos fazer uma relação dessa história com aquilo que nós estamos vivendo hoje no Brasil e no mundo. Para a gente entrar no clima dessa história, eu quero fazer o seguinte, um combinado com vocês. vocês vão acompanhar uma musiquinha para a gente se ambientalizar. E é sempre bom, música sempre ajuda a quebrar o gelo, né? E aí vocês vão acompanhar comigo batendo palmas. Assim, ó. Isso. Bate palmas. Eu estou ouvindo daqui vocês batendo palmas aí. Eu vou contar uma história hoje e eu quero já de início saber se você vai perceber sobre o que será essa história. Ouve. Isso lembra o quê? Hum, exatamente. Lembra um pássaro. E geralmente nós encontramos pássaros onde? Onde é que geralmente os pássaros devem estar? Na natureza? Na mata? Nas florestas? Exatamente. É na floresta que essa história acontece. Lá, nessa floresta que vocês já estão imaginando aí várias árvores, o vento, os pássaros, nessa floresta existe uma aldeia indígena. E nessa aldeia indígena tem uma criança muito esperta, muito inteligente, chamada Calu Anã. Uma criança indígena que gostava de brincar, ficar passeando pela aldeia. Gostava de estudar também, assim como vocês. É. Muito corajosa. Numa determinada manhã, Calu Anã decidiu ir para um rio. Um rio que tinha um pouco afastado da sua aldeia. As pessoas sempre vão lá para o rio tomar banho, lavar roupa. Mas ele queria passear. Queria chegar lá e tomar um banho. Só que ele queria ir sozinho. Saiu perguntando a todo mundo na aldeia. Todo mundo ele perguntava. Só que ninguém deixava. Calu Anã era muito jovem, muito novo. A floresta cheia de perigos. Ninguém ia deixar. E realmente, ninguém estava deixando ele ir. Mas ele pensou. Vou falar com o pajé. Eu acho que ele vai autorizar a minha ira. Ele sabe que eu sou muito corajoso. E foi diretamente. Veja que coragem dele. Que ousadia. Fui falar com o pajé. Quem estava embaixo de uma árvore frondosa, tocando uma espécie de flauta, de bambu. É. Um pífano. Fazia mais ou menos assim. Ele parou, olhou para Calu Anã e perguntou. Diga, jovem. Calu Anã olhou para o cacique, para o pajé e disse assim. Eu quero ir para o rio sozinho. Ele olhou para Calu Anã e disse. Você sabe que essa floresta guarda muitos perigos. Você é tão jovem. Mas, eu autorizo a sua ida. Calu Anã olhou um pouquinho assustado. Porque pensava que seria mais um que não ia deixar ele ir. Ele ficou impressionado. Uma decisão tão rápida. E autorizou a ida dele. Só teve um detalhe. Você sabe que essa floresta, ela é sonora. Os elementos da natureza, os animais, produzem som. E para você também produzir som, para você, Calu Anã, também fazer música, põe aqui esta maraca. E siga na sua aventura. Calu Anã pegou a maraca. Virou as costas. E foi embora. Seguiu pela floresta dentro. E o pajé continuou tocando seu pífano. Já no início do caminho, lá no topo de uma árvore, ele encontrou o primeiro animal que estava produzindo um som. Era esse som aqui. Que animal era esse? Ele ficou olhando. É esse mesmo que você pensou. E esse que você falou. O pica-pau. Estava lá no topo da árvore. Bicando, bicando o tempo inteiro. Calu Anã teve que dar uma carreira para baixo do tronco de uma árvore. Sabe por quê? Quando ele terminou de ouvir a música... O que foi que acontecia? O que era que estava acontecendo? É. Ele foi para baixo da árvore para deixar a chuva passar. A chuva começou forte, mas foi passando. Enquanto ela estava passando, diminuindo, Calu Anã estava ouvindo o som da água que batia nas folhas. Quando a chuva passou, ele continuou o caminho. Encontrou um outro animal fazendo um barulho quase ensurdecedor. Que bicho é esse? Ele saiu de perto. Era uma cigarra diferente. Fazia um barulhão. E ele saiu caminhando pela mata com a sua maraca e observando todos esses sons, ouvindo cada um deles. Só que... Apareceu. Era a cobra Cacá. Perigosíssima. E ele cantou uma música. Era a cobra Cacá. Todo mundo conhecia a cobra Cacá na aldeia e sempre cantavam essa música. Todos eles que viviam nessa aldeia sabiam que não podiam chegar perto dela. Principalmente quando ela balançava o Chucalho. E ele saiu correndo. Vou ficar aqui perto nada. Essa cobra é perigosa. E eu tenho o meu Chucalho também. Foi segundo o caminho. Quando ele vai chegando, já perto do rio, encontrou um outro animal. Parecia um pássaro. Verde. Bem grande. E era esquisito. Porque ele roçava as patas traseiras. Não sei se você sabe que bicho é esse. Ele roçava as patas traseiras. E quando ele roçava a pata uma na outra, fazia um som assim. Que bicho é esse? E aí, roçando as patas verde, era esse mesmo gafanhoto que a lua não estava gostando dessa aventura. Quando foi chegando perto do riacho, lá pertinho do rio, encontrou outro animal em cima de uma pedra. Fazia um som assim. E a lua não se perguntava. Que bicho é esse? Ele não estava vendo ainda. Mas estava em cima de uma pedra. Na beira do rio. Era ela. Era ele? Não sabe não, né? Isso. Era um sapo. Estava lá, coaxando uma pedra na beira do rio. A lua não tinha acabado de chegar no rio. Ouviu todos aqueles sons e começou a fazer sua música também. Estava brincando, se divertindo. Parou de tocar. Sabe por que ele parou de tocar? Ele ouviu um som que deixou impressionado. Sabe qual era o som? Era esse som aqui. É, o pajé estava atrás dele o tempo todo. Estava seguindo ele nesse caminho. Chegou perto de Calu Anã e perguntou. Calu Anã, você ouviu os sons da floresta? Calu Anã olhou para ele impressionado e disse. O senhor estava aqui o tempo inteiro? Estava comigo? Claro, Calu Anã. Você acha que eu iria deixar realmente você andar sozinho pela floresta? Mas você está de parabéns. Ouviu todos os sons, se afastou da cobra Cacá cantando a música quando ela balançou o chocalho, mas ainda não está na idade de sair andando por aí sozinho, não. A sua idade vai chegar e você vai poder desbravar toda a floresta sozinho quando você bem entender. Mas ainda não é a hora. Eu só queria que você tivesse prestado atenção nos sons. E foi o que você fez. Prestou atenção em todos os sons. Viu quanta música a floresta consegue emanar? E Calu Anã, sim. Agora, Calu Anã, eu te pergunto. Para que essa floresta continue tocando? Para que essa orquestra nunca pare a sua música? O que é que nós devemos fazer? Calu Anã pensou, pensou. Sabe o que Calu Anã disse? Isso que você está dizendo aí. Ou pensando. Preservar. Essa é a mensagem da história. Para que as nossas florestas continuem emitindo som, para que as nossas florestas continuem sendo sonoras, nós precisamos preservá-la. e esse dia de hoje eu trago essa mensagem para vocês de preservação da natureza. A gente precisa preservar nossa floresta, precisa preservar as nossas matas para que elas sejam sempre sonoras. Essa história, ela está aqui, neste livro. Eu sou o autor, professor Jivonilson Soares, Calu Anã e a Floresta Sonora. E aí, gostaram da história? Vamos multiplicar essa mensagem de preservação da natureza? Espero que vocês tenham gostado e levem essa mensagem que Calu Anã trouxe para a gente para o resto da vida. Eu vou ficar por aqui com eles, junto com todos os animais, com todos os elementos da natureza, fazendo música com essa floresta sonora. Eu fazendo música daqui, você fazendo música daí e a gente se encontra numa próxima. Tchau, tchau. Tchau.